Ontem à tarde tivemos a tarde, claro, desculpem o cacófato, mais quente do inverno na cidade de São Paulo. Os termômetros marcaram 31,9 graus. Pois é, e esse recorde de calor pode ser batido durante essa semana, já que a tendência é de aumento da temperatura. Vamos ver então mais detalhes da previsão com Luciana Magalhães. O tempo não muda amanhã na maior parte do Brasil, com exceção do sul, onde instabilidades se espalham. Elas provocam chuva contínua no centro-sul gaúcho e avançam pela região até o fim da semana. Já o sudeste e a maior parte do centro-oeste seguem com tempo firme e ar seco. A chuva não dá trégua na faixa leste entre a Bahia e o Rio Grande do Norte. E no norte do país, calor e pancadas de chuva, exceto no sudeste do Pará e também no Tocantins. E nesse calorão todo que está fazendo, vamos ver agora as capitais que terão as temperaturas mais baixas. Olha, Porto Alegre terá máxima amanhã de 26 graus, Vitória máxima de 25, Salvador 27 graus e Florianópolis máxima de 26. Já o estado de São Paulo continuará quente amanhã. A nebulosidade ainda varia no litoral, mas mesmo assim não há expectativa de chuva. Nas outras áreas, céu mais aberto, sol forte e umidade do ar baixa. No centro-oeste, Votuporanga terá máxima de 36 graus. No norte, Barretos e também Ribeirão Preto terão máxima de 33. E no litoral, máxima amanhã de 26 graus em Santos e de 30 em Caraguatatuba. Na capital, a tendência é que faça ainda mais calor. Não há previsão de chuva para os próximos dias e teremos máximas que mais parecem de verão, com 30 graus amanhã, 32 na quinta e até 34 na sexta-feira. E aí Não há previsão de chuva para os próximos dias. E aí Não há previsão de chuva para os próximos dias. E aí